DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Dia em 1200 meu bonde chegou Geral se intencionou, quando o nóio passou E a que tava do lado já se interessou Nos menor treinado, então vem e joga o popô Hoje nós tá diferenciado, para, então pode pousar Olha o estilo dos moleque chave, o que? Nós veio pra ficar, quando eu era menor Geral desprezava, não dava uma chance Hoje em dia, um mais cobiçado pelas bandidas madame E no baile ela provoca, joga a bunda lá no chão Toda trajada de grife, sexualizando o sermão Cabelo navalhado pra trás Hoje nós tem baile Chega tumulto, ano no jet, acelerando a nave E de meia a meia nós chegou Geral se intencionou, quando o nóio passou E a que tava do lado já se interessou Nos menor treinado Então vem e joga o popô Vai Dia em 1200, meu bonde chegou Geral se intencionou, quando o nóio passou E a que tava do lado já se interessou Nos menor treinado Então vem e joga o popô Hoje nós tá diferenciado, para, então pode pousar Olha o estilo dos moleque chave, o que? Nós veio pra ficar, quando eu era menor Geral desprezava, não dava uma chance Hoje em dia, um mais cobiçado pelas bandidas madame E no baile ela provoca, joga a bunda lá no chão Toda trajada de grife, sexualizando o sermão Cabelo navalhado pra trás Hoje nós tem baile Chega tumulto, ano no jet, acelerando a nave E de meia a meia nós chegou Geral se intencionou, quando o nóio passou E a que tava do lado já se interessou Nos menor treinado Então vem e joga o popô Vai DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas